Faz-me morrer pras coisas desse mundo Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas Que me cura, restaura a alegria Do teu perdão é tudo o que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando nos cheios, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo O rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo O rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Como na primeira vez O amor do início Paixão do início Paixão do início Como na primeira vez Como na primeira vez Leva-nos, Senhor Leva-nos, Senhor Leva-nos, Senhor Leva-nos a tuas camas de amor Onde nós somos apaixonados por ti Leva-nos, Senhor Leva-nos, Senhor Leva-nos, Senhor Leva-nos de volta Ao amor puro Ao amor puro Aquela paixão genuína Aquela paixão genuína De volta De volta De volta De volta De volta De volta Faz Faz outra vez Faz outra vez Mais 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 outra vez Como na primeira vez Mais outra vez Vais outra vez Vais outra vez Sorprenda-me de novo Ei Como na minha vez Surpreenda-me de novo Ei Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Ei Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Ei Tu és Como na primeira vez Eu 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 Eu